E aí Rockers, tudo jóia? Bem-vindos aí, mais um vídeo da semana, mais um vídeo semanal. A partir dessa semana estarei postando os vídeos nas terças, tá certo? Então hoje o vídeo é simples, o vídeo é uma dica, na verdade, pra quem tá começando aí, quem conhece um pouco algumas escalas e de repente ter uma dificuldade de usar elas, né? De adaptar essas escalas, de repente correr um pouco mais no braço, né? Às vezes você fala, poxa, eu quero, mas eu não consigo. E às vezes é por não identificar como fazer isso, né? Existem várias maneiras, vários métodos, mas essa é uma maneira simples e você pode se dar bem com ela. Vamos lá? Então vamos pegar a escala pentatônica de lá. Beleza! Você sabe a escala pentatônica e você de repente quer percorrer um pouco mais. Como eu faria isso, Anjo? Simples. Nós temos a tônica lá aqui, né? E depois nós temos a tônica lá aqui. E depois nós temos a tônica lá aqui. Então vamos fazer o início da escala só, não precisamos percorrer ela toda, mas vamos fazer só o início pra vocês verem aqui como é que funciona. Então vamos lá. Nós temos lá aqui onde nós acabamos. Então Nós temos lá aqui onde nós acabamos de novo. Tá certo? O desenho é o mesmo, né? Você vai usar praticamente o mesmo desenho usando a nota tônica. Então nós temos lá em vários lugares o braço e você pode usar esse mesmo princípio de desenho da pentatônica em todos eles. Então nós temos aqui Né? Onde mais nós temos lá? Aqui. Lembrando vocês, galera, que eu estou usando uma guitarra de sete cordas então o meu Mi é a sexta corda aqui, tá? Então esquece esse bordão. Às vezes você vê eu fazendo aqui e vai procurar na sua guitarra aí. Então vamos lá. Então nós temos lá aqui. Tá vendo? O desenho é o mesmo. Onde mais nós temos lá? Aqui. Aqui. Bom demais. Aqui. Então você vê que você, só nesse início de escala, nesse início do desenho da pentatônica, você consegue trabalhar um pouco mais no braço. O Lá solto, por exemplo, aqui. Né? O outro Lá aqui, né? E acaba em Lá aqui. Então se você usar para estudar esse padrão, você vai ver que atualmente vai abrir um pouco mais o leque para você solar e ir caminhando um pouco mais no braço. Essa é a dica de hoje para vocês. Muito obrigado e até terça que vem. Até mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti